E finalizando o nosso curso, agora eu vou demonstrar como ficou o resultado final. Criei um shape para o operacional, outro para o analítico. Aqui no operacional, inclusive, coloquei uma parte de busca aqui. Vocês verão no dashboard que ficou bem legal. O gerencial foi o que nós construímos. Eu vou também disponibilizar, depois se vocês quiserem importar, você pode importar aqui. Eu vou deixar disponível também na pasta, então para acessar a pasta, lembrando que tem que pegar o link lá da descrição. Então vamos ver o resultado final. Primeiro, vamos ver o antes, o antes e o depois. Então esse daqui é o que todo mundo tende a criar quando começa no Power BI e acha o máximo. Se bem que assim, a informação, o importante no fim das contas é essa informação estar correta. Porém, depois de um tempo a gente quer personificar, quer agradar visualmente, a gente quer valorizar ainda mais a nossa profissão, a nossa entrega. E no fim, o que as pessoas vão consumir são os nossos entregáveis aqui. Então tem que ter também um zelo por esse tipo de entrega. Então aqui, basicamente, esse dashboard, ele está atendendo? Está atendendo, ok, mas a gente quer dar um passo além. Por isso que você está assistindo o curso até aqui. E a partir daqui, você dará esse passo com certeza. E também te desafio a, depois que você construir esse dashboard, brincar, enfim, desenvolver com ele. Se você quiser ir lá no LinkedIn, publicar, tirar um print, me marcar, eu vou recompartilhar, vou dar minha opinião sobre o seu desenvolvimento. Tenta fazer algo diferente do que eu fiz, mudar um pouco as cores, a disposição de algumas coisas para também se desafiar. E esse daqui é o nosso resultado final. Meu Deus do céu, que diferença, né? Então aqui temos um menu de navegação, essa é a nossa página inicial. Vou aqui para o gerencial. E a gente já cai aqui, olha só que sensacional, né? Lembrando que aqui, os gráficos, eu já tinha feito um ajuste. Então, como eu falei, se você quer ver vídeos destinados a esses ajustes aqui que eu faço, que se você pegar esse gráfico nativamente, ele é totalmente diferente aqui. Ele tem eixo X, eixo Y, o que que eu faço, o que que eu tiro, quais customizações eu faço para o visual ficar mais, para o gráfico ficar mais atraente. Comenta aí que eu penso nesse caso. Também aqui, percebe, eu passo o mouse em cima, não fica trazendo aqueles cabeçalhos que não tem sentido nenhum, como aqui, por exemplo, quem vai querer, por exemplo, dar um, né, exportar, enfim. Então isso daqui, a gente também tem que ter esse cuidado de tirar, por exemplo, o gráfico, o filtro aqui de situação, para que que eu quero dar um full screen, né? Então isso daqui, eu tiro também para melhorar a experiência do usuário. Então perceba, eu passo o mouse aqui, não aparecem essas coisinhas chatas, tá? Isso também é um refinamento super importante que a gente faz. Então aqui, perceba que os gráficos, eles não realçam, eles estão filtrando, né? Fica bem mais legal, tem muito usuário final que se confunde, tá? Fazendo a leitura desses gráficos de realça, então fiquem atentos a isso, tá? Então, aqui o operacional, olha só o operacional aqui, eu criei essa barrinha de pesquisa, então, vou colocar aqui, sei lá, comprador 5, ele vai filtrar aqui, olha só, imagina, né, que eu coloquei aqui tudo comprador 1, 2, enfim, mas poderia ser vários nomes que você teria que pesquisar, né? Os gráficos aqui, então, eles estão filtrando também, bonitinho, estão bem distribuídos, as margens aqui estão, né, estão bem alinhadas, estão bem padronizadas, tá? E o último analítico aqui, na verdade essa ordem aqui dos ícones, né, eu até deveria ter invertido, mas no fim eu não inverti, o analítico, pra mim, seria esse ícone aqui, né? Mas enfim, então, aqui o analítico, né? Então, assim, espero que você tenha gostado desse curso, lembrando que, assim, eu não sou mais experiente em Figma, porém aqui eu quis passar um pouco do meu conhecimento, o que eu uso pra facilitar o meu dia a dia, pra fazer uma entrega diferenciada, se destacar, tá? Espero que tenha ficado claro o conteúdo, espero que você tenha gostado e daqui pra frente seus entregáveis consigam ficar ainda melhor do que atualmente. Não se esqueça de curtir esse vídeo e todos os demais, se você gostou desse curso. Compartilhar, compartilha com quem você acha que esse curso vai ser útil, vai agregar. Na descrição tem meus contatos, minhas redes sociais, espero que a gente possa fazer uma network legal aí. e, por fim, gostaria de agradecer todo esse tempo dedicado aqui nesse período de aprendizado comigo. Mas é isso, vou nessa, até o próximo vídeo ou o próximo curso e falou!